Chapada dos Guimarães foi contemplada pelo governo do estado com uma plantadeira de rama de mandioca, dois esfriadores de leite e um perfurador de poço. Além do município, outras 69 cidades foram agraciadas, com 159 veículos, equipamentos e máquinas que visam fomentar a agricultura familiar no estado. Foram investidos 18 milhões e 400 mil reais para essa etapa de entregas, oriundos de recursos próprios e emendas parlamentares. Foram entregues caminhões, vários equipamentos que poderiam ser utilizados nas diversas cadeias produtivas para incentivar e melhorar a condição daqueles que vivem da agricultura familiar no nosso estado. O prefeito de Chapada, Osmar Froner, participou do evento e destacou que o município já possui uma plantadeira de mandioca e que a gestão vai estabelecer dois polos de produção do tubérculo, um para atender a região do Distrito de Água Fria e outro a região de Jangada, Roncador. Hoje, Chapada é o quinto maior produtor de mandioca do estado. Com a criação dos polos, a intenção é chegar em primeiro lugar, abastecendo principalmente Cuiabá e Várzea Grande. Nós vamos estar otimizando a produção, não só no plantio, como também na colheita. Isso possibilita que os agricultores familiares possam estar acessando o mercado e vendendo esse produto e transformando a vida dessas pessoas que estão na zona rural. Nos últimos quatro anos, foram investidos pelo governo cerca de 400 milhões de reais para a aquisição de implementos para beneficiar a agricultura familiar em Mato Grosso. Agora, o governo estadual articula outras medidas para contemplar os pequenos agricultores, como um aplicativo de celular para modernizar a relação comercial com os consumidores e a viabilização de linhas de crédito. Uma dessas evoluções será exatamente esta linha de crédito que nós queremos estabelecer com juros zero para financiar, para que o próprio produtor da agricultura familiar possa, ele adquirir o seu equipamento, cuidar melhor dele e ter ganho de escala na sua produção. Então, nós vamos identificar as principais cadeias produtivas no Estado. O produtor que tiver crédito junto à instituição financeira, o governo vai entrar dando esse subsídio para que ele possa comprar. Para ele, será juros zero e o governo vai subsidiar esse investimento.